bora dando aqui no almoço aqui ó amostradinho vou botar logo seu nome aqui pra você vir almoçar viu amostradinho amostradinho tá vendo vou botar logo seu nome aqui pra você vir pra almoçar tá vendo amostradinho chama bora o almoço aqui bora né aí o almoço aqui e a nina cuidando da casa eu tava de fazer um negócio ali já já sai já comigo tá bom chama a família vambora vambora